Música Nós não conseguiremos enfrentar o problema climático usando a tecnologia. O caminho, eu acho que tem que buscar mais, olhar mais o sistema um pouquinho do orgânico para adaptar aos sistemas convencionais para produzir mais barato e melhor e sustentável. A situação é difícil, nossos reservatórios estão ainda com nível muito baixo, nós ainda temos mais o que? Mais uns 40 dias de ciclo para enfrentar. Música Não é possível estimar todos os impactos causados pela mudança do clima. Mas uma das consequências é a seca. E esse é o assunto que você acompanha agora no Meio Ambiente por inteiro. Música Seca é um desastre natural que afeta a vida de milhões de pessoas no mundo todo. O alerta já foi dado. O aumento das secas e estiagens poderá colocar em risco a produção de alimentos e prejudicar a saúde da população. Entender e evitar os possíveis cenários de catástrofe é um dos desafios para quem estuda a natureza. Música Podemos ter uma fotografia em um nível bem detalhado, em nível municipal, sobre quais as projeções e os efeitos que a mudança do clima trará, sobretudo para a gestão de recursos hídricos, para planejamento urbano, para ocupação do território, em função dessa variabilidade na hidrologia e possível intensificação de secas em diferentes regiões do país. Música O documento aponta um problema que a maioria das pessoas já percebeu. As temperaturas estão aumentando e as chuvas se tornando cada vez mais raras. Essa não é uma boa combinação. Música A pesquisa mostra um aumento de temperatura de 3 a 6 graus Celsius até 2100, com redução nas precipitações em até 40% nas regiões norte e nordeste do Brasil. Virão dias escaldantes e com pouca chuva de refresco. Para o sul e sudeste do país, os especialistas acreditam ter um acúmulo maior de água. Nós não podemos tratar, pelas próprias dimensões territoriais do Brasil, tratar de modo igual essas regiões que têm dinâmicas diferentes, que têm climas diferentes e que têm exposições e riscos diferentes também. Quando falamos sobre a seca no país, os dados não são otimistas. Pelo contrário, entre 2003 e 2015, ou seja, em 12 anos, os casos de situação de emergência ou calamidade pública no país por causa da seca cresceram 409%. Os dados são da Agência Nacional de Águas. O Nordeste é a região do Brasil que mais sofre com a escassez de chuva, causando pobreza e fome. O problema se concentra em uma área conhecida como Polígono das Secas, que atinge parte de oito estados nordestinos. O Maranhão é a única exceção. Sem água, não há plantio que sobreviva. A terra enfraquece e entra em um processo de degradação chamado desertificação, fenômeno em que o solo perde nutrientes e fica arenoso ou duro demais, sem força para se tornar produtivo. Na região, a seca é rigorosa, não dá trégua. E os impactos são severos. Algumas regiões são mais vulneráveis justamente pela falta de capacidade de reagir a esses riscos e de se preparar para enfrentá-los. A seca afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Não são apenas aqueles que trabalham no campo e precisam de água para plantar. Em muitos estados, a falta d'água atrapalha a rotina das cidades. Os níveis de precipitação ficaram abaixo do esperado. E os reservatórios em todo o país atingiram índices baixíssimos, em um preocupante recorde histórico. O governo precisou tomar uma decisão drástica, racionamento. Foi o que aconteceu em São Paulo, Belo Horizonte e também pela primeira vez no Distrito Federal. Nós fomos surpreendidos por uma seca muito forte. Nos últimos três anos, a ploveometria aqui no DF tem sido bem inferior à média. E, ao mesmo tempo, isso foi associado à falta de investimentos. Infelizmente, nos últimos 16 anos, o Distrito Federal não fez os investimentos necessários para aumentar a oferta de água. Um dia por semana sem água. Essa foi a medida adotada pelo governo de Brasília para tentar driblar as consequências da seca. No começo do ano, mostramos aqui no Meio Ambiente por inteiro os transtornos causados pela falta d'água. Na casa do Alberto, por exemplo, foram 30 horas sem cair sequer uma gota. Resultado? Torneira seca, louça suja. Bem, o transtorno é do bem maior da vida, que é a água. A gente consegue ficar aí, pelo menos, sem energia elétrica, consegue ficar sem alguns subsistos da vida. Mas sem água é muito complicado. Sem água, a gente não consegue subsistir. A gente já está há 30 horas sem abastecimento de água. E aí fica uma questão tremenda de sobrevivência, de manutenção da saúde, do ambiente, da higiene. Fica muito complicado. E a dona Maria Luíza, de 90 anos, coitada, nunca imaginou passar por isso. Horrível. Não tem como água para escovar os dentes, para tomar um banho. Para tomar aqui, ó. Nem o vizinho tem também para arrumar para a gente. Então, é... Daqui para pior. A barragem do Descoberto abastece 65% da população, ou seja, quase 2 milhões de habitantes. Com o racionamento, a expectativa do governo é diminuir o consumo de água em mais de 10%. Em janeiro, nossa reportagem registrou o menor índice da barragem, pouco mais de 19%. Em julho, o nível quase chegou a 50%. Eu diria que hoje a situação é melhor do que a gente estava há 6, 8 meses atrás, né? Mas sem sombra de dúvida que ainda é uma situação delicada. A situação é difícil, nossos reservatórios estão ainda com nível muito baixo, né? Nós ainda temos mais o quê? Mais uns 40 dias de seca para enfrentar. Ampliar o racionamento, ou seja, passar a 2 dias de corte por semana, é um assunto que não agrada a população. Mas no Distrito Federal, há chance disso acontecer. A gente não pode ainda descartar essa hipótese. Óbvio que enquanto a gente estiver acima da curva de referência, né? Os níveis dos reservatórios estiverem acima, essa situação fica afastada. Então é fundamental que a gente continue com os níveis dos reservatórios acima da curva de referência. E aí vai precisar muito do apoio da população para reduzir o consumo. A palavra-chave é conscientização. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entrar na cultura do brasileiro, né? Essa conscientização de que a água é um recurso hídrico finito e que todos nós temos o dever de economizar água. Conscientizar é o caminho. Mas em meio à crise hídrica que o país enfrenta, ainda há desperdício. Em julho, o governo do Distrito Federal anunciou que a fatura de água do mês de junho do Estádio Nacional de Brasília foi de mais de 2 milhões de reais. 67 vezes mais que o gasto médio mensal, que é em torno de 37 mil reais. Questionamos o presidente da Caesb. Qual seria a justificativa para uma conta de água milionária? Houve uma interligação entre o sistema de água pluvial com o sistema de água potável, que não deveria ter acontecido. E infelizmente se encheu os reservatórios de água pluvial, que seriam utilizados para irrigação do gramado, com água potável. E aí o registro não foi fechado e essa água extravasou para a galeria de água pluvial. O governo de Brasília anunciou que abriu uma sindicância para apurar o erro. Apenas em junho, o desperdício de água no estádio chegou a 94 milhões de litros. Nós já tomamos as medidas, já informamos a Terra Cap, e o próprio governo está fazendo um esforço enorme para que isso não mais se repita. A responsabilidade tem que ser concorrente. Tanto a sociedade tem que fazer a sua parte, como os órgãos públicos fazerem a delas. Esse tipo de desperdício é inacetável, inadmissível. Enfrentar a seca é preciso. Mas como falamos no bloco anterior, essa luta requer consciência e participação da população. Em um mundo onde a escassez de água é realidade, ninguém pode fechar os olhos para o desperdício. É dever de todos. Quando a gente pensa na escassez da água hoje, que é uma questão que não é exclusiva de Brasília, que não foi exclusiva do Rio de Janeiro e de São Paulo em 2014, e nem é exclusiva somente do Brasil. Ela acha que a secaz hídrica e a questão da água é uma questão de responsabilidade de todos e de alcance mundial, global. Em 1997, entrou em vigor a Lei 9.433. É a Política Nacional de Recursos Hídricos, também chamada de Lei das Águas. A advogada vê um grande desafio pela frente. Como normatizar o reuso da água e fiscalizar perdas hídricas em todo o sistema de abastecimento. Não é difícil, porque em termos de tecnologia, nós estamos bem assistidos. Países de primeiro mundo já têm legislações amplas nesse sentido e já se socorrem delas e fazem o bom uso da água. Nós não podemos ficar atrás, né? Parte desse desafio pode ser superada já em 2018, lembra a advogada. Isso porque o Distrito Federal sediará um dos maiores eventos que tratam da preservação dos recursos hídricos, o Fórum Mundial das Águas. O Brasil tem a oportunidade de ser vitrine para todo mundo, né? E devemos fazer nosso dever de casa, até mesmo para que a gente possa estar passando bons exemplos, casos de sucesso em termos de legislação, em termos do uso racional da água, em termos de fiscalização. Um dia sem água causa um transtorno danado. Mas acredite, tem gente que sofre muito mais do que ficar algumas horas sem água. Você vai conhecer agora a história do Francisco, produtor do Distrito Federal. Francisco é produtor rural há 15 anos. Na propriedade de 5 hectares, ele planta morango e algumas hortaliças. A produção teve de parar em fevereiro desse ano, quando recebeu uma notificação da Agência Reguladora de Águas, a DASA. Chegou no caso para a gente a notícia que se os reservatórios não aumentassem o volume de água, a gente ia ter que parar de produzir. No caso, ia ter que parar de utilizar a água e ia ficar a água só para o consumo de casa, no caso. Francisco se viu em um beco sem saída e precisou fazer algumas mudanças na rotina. No caso, a gente teve que mudar o sistema de ferro de irrigação, que mudou do aspersão para gotejamento, no caso, que é o ferro de irrigação. Economizou quanto de água com a mudança? A troca do sistema gerou um custo de aproximadamente R$ 20 mil, segundo o produtor. Para se ajustar a um novo manejo, Francisco ficou três meses sem plantar. Como foram esses três meses para você? Uai, foi uma barra, porque a gente teve que se virar com o que tinha. No caso, se ainda tinha alguma plantinha colher, não colheu. Se não tinha nada, passou o apuro, passou o aperto mesmo. Muitos produtores perderam bastante coisa no campo? Teve muitos que perderam, chegou a perder. Eu mesmo cheguei a perder umas duas roças. Antes, Francisco colhia duas mil caixas de alimentos por mês. Vendia na Seasa e nas feiras livres. Dos 60 mil pés cultivados de morango, ele cultiva agora 20 mil. As hortaliças ocupavam uma área de três hectares. Hoje, é metade disso. Foi mais difícil, porque você tem que se adaptar ao modelo de irrigação, você tem que se adaptar, plantar menos. Quando a crise hídrica chega ao campo, logo se começa a falar em perdas. É inevitável. Plantar alimentos exige água em abundância. Caso contrário, nada disso é possível. A mudança na propriedade do Francisco afetou a renda do mês. As vendas dos alimentos despencaram. E o produtor teve de tomar uma decisão difícil, até mesmo contra a vontade dele. Como reduziu a renda, então tem que fazer o corte onde é necessário. No caso, o funcionário teve que cortar o funcionário. A seca ensinou o produtor a sobreviver respeitando todos os recursos do planeta. Sem água não tem produção, sem água não tem vida no campo. A seca deixa suas marcas mesmo quando a devastação não é total. Essas imagens da fazenda Entre Rios, em Planaltina, a 50 quilômetros de Brasília, mostram os dois lados da moeda quando o homem deixa de cuidar de seu patrimônio. A faixa verde que vemos representa o plantio de espécies nativas e exóticas. Os maiores pesquisadores do centro-oeste usam esses 40 hectares. Eles querem minimizar o impacto da destruição do cerrado. O bioma já perdeu mais de 50% de sua formação original. A faixa amarelada é o milharal seco. Vamos atravessar esse plantio e ver o que aconteceu com a lavoura. O tema mudança climática interessa pesquisadores e agricultores do Brasil e do mundo todo. Nós estamos aqui no meio de um milharal. É uma área de cerca de 250 hectares. Um pé de milho como esse normalmente chegaria a 2,20 metros ou 2,30 metros de altura. Mas esse daqui não cresceu muito não. O motivo foi a falta d'água de abril. Esse milho foi plantado em fevereiro, choveria em abril e em 90 dias ele teria espigas mais saudáveis. Eu vou tirar uma espiga daqui com esta palha e dá para ver que a espiga está pequena. Mais ou menos esse tamanho aqui. Isso aqui é resultado de mudança climática. Basicamente de falta d'água no período certo do milho de safrinha. A boa notícia é que pesquisadores do Distrito Federal e do Brasil inteiro estão buscando uma solução para isso. Repensar a agricultura e a pecuária e descobrir os caminhos da sustentabilidade. Esse é o maior projeto do fazendeiro José Brilhante Neto. Ele cedeu uma área para os pesquisadores descobrirem alternativas para salvar e melhorar os 800 hectares da propriedade familiar. Estamos caminhando por eucaliptos, não só para exploração de madeira. Galhos e folhas pelo chão ajudam também a proteger o solo de mais sofrimento. A gente vem tentando encaixar também o componente árvore no sistema, fazendo o sistema integração, lavoura, pecuária e floresta. Nós temos uma área aqui na fazenda destinada ao ELPF junto com o mogno africano. Optamos pelo mogno visando aqui o mercado de Brasília. Móveis. Móveis, isso. Uma madeira mais nobre voltada para o mercado moveleiro. Eu vi também um milho seu lá em cima que sofreu um pouquinho com a seca. Sofreu. É, nós tivemos aqui apenas uma chuva em abril e uma chuva em maio. Você acha que isso tende a se agravar, Neto? Olha, Bob, já dos últimos dois anos, vem mostrando isso, tá? Então, nós até plantamos aqui a região toda, a questão de fazer um açafra ou soja ou feijão com associado logo em seguida com o milho, que é chamado o surgo, a safrinha. Nós já começamos a pensar num sistema um pouquinho diferenciado. Em vez de uma safrinha de grãos, nós faríamos uma safra com gado, tá certo? Plantaríamos uma lavoura ou soja ou milho e logo em seguida entraríamos com a pastagem, tá? E conseguiria entrar e agregar valor via produção de carne. A secura dessas terras é visível em vários detalhes. Buscar a sombra é uma reação natural, instintiva. Quer ver o exemplo? Aqui, com algumas cabeças de gado indiano. Essa espécie se parece bastante com o Nelore, mas ganha em produtividade. As árvores são mogno africano. O plano do proprietário Brilhante Neto é juntar a lavoura com a pecuária em outras áreas da fazenda. Mas como criar o gado sem machucar a terra? Como nossa área aqui é limitada, a gente tenta agregar o máximo de valor possível por hectare. Então, o sistema que nós conseguimos achar que funcionasse melhor para a gente foi o sistema rotacionado. Então, nós temos centros de manejo e piquetes rotacionados que dão a esse centro de manejo. Então, hoje nós temos aproximadamente 190 hectares de pastagem. E temos aproximadamente 630 cabeças de gado rodando nesse sistema. E você sabia que colocar quatro cabeças de gado em um hectare já é uma quebra de paradigma na pecuária? Já é bem acima do que é o padrão normal utilizado. Tá certo que eu uso também áreas de lavoura nessa época da seca. Eu colho a lavoura, tá certo? E eu uso o gado depois nessas áreas. Para comer a palhagem? Para comer a sobra de palhada. Eu deixo ainda uma massa boa para poder entrar com o sistema de plantio direto depois. Todo o esforço para aproveitamento melhor dos recursos naturais. E quando se fala de recursos da terra, todo mundo se lembra do líquido precioso que mata a nossa sede. E a questão da água em si, a água, as suas nascentes? Elas reduziram, principalmente, eu acredito, pela falta da chuva. A gente procura preservar já aqui na fazenda já há bastante tempo. A questão de imagens, de nascente e tudo. A limitação do gado, há acesso a certas áreas, ele não tem acesso, é cercado. Mas a gente tem percebido que tem diminuído, sim. Com o passar dos anos, acabou que vem diminuindo. Já vimos no programa que os gestores do Ministério do Meio Ambiente mapearam as regiões mais dramáticas do Brasil em relação à seca no campo e ao consumo de água na cidade. Na verdade, não existe separação. O sistema é um só. E o calor da terra já pode ser medido e mostrado com esses tons de vermelho. Em relação aos desertos do mundo, o Brasil estaria no tom amarelo, segundo a análise do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e da World Wild Foundation, Organização Não-Governamental de Preservação da Natureza. No estudo, a gente consegue identificar contrastes regionais relacionados à seca, mudanças climáticas. Então, cruza-se as informações de projeção do clima, das variáveis relacionadas à seca, com indicadores socioambientais e econômicos. E aí você tem um índice, que a gente chama de índice de vulnerabilidade à seca. Para detalhar o trabalho de mapeamento de vulnerabilidade à seca, conversamos pela internet com o doutor em mudanças climáticas, Pedro Camarinha, coordenador do projeto pelo INPE. Nós temos que entender que existe todo um contexto socioeconômico, todo um contexto ambiental, que é esse contexto que vai dizer se uma seca meteorológica acontecer, se ela vai chegar a ser um desastre ou não. E isso significa que, conforme existem alguns arranjos sociais e algumas características físico-ambientais em regiões diferentes do país, o mesmo evento pode causar diferentes impactos. Os dados mostram cenários diferentes entre as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Mas qual seria a região mais vulnerável às mudanças climáticas? Vamos ver. E se alguém pensou que o nordeste seria a área mais frágil até a virada do século? Errou. Para o centro-oeste do país, nós temos grande parte da região centro-oeste toda como consenso entre os modelos de que ela vai ser mais impactada por secas. Especificamente o estado de Goiás e o Distrito Federal também está incluído nessas regiões. Seriam as localidades mais impactadas ali no centro-oeste. A intensidade dessas secas parece que vão ser as maiores dentro de todo o território brasileiro. O cenário para o nordeste se mantém em níveis históricos, impactando as comunidades locais que tentam sobreviver na região. O nordeste já tem um histórico de muitas secas e secas severas. Se esse histórico se perpetuar para o futuro exatamente igual, a gente entende que não é a mudança do clima que está causando isso. E no nordeste parece que a mudança do clima não vai ser o grande vilão. No centro-oeste é diferente. É uma região que ainda não passou por tantas secas, nem secas tão severas, e tudo indica que novos cenários de risco vão ser estabelecidos. O drama climático abre um capítulo diferente para a região sul, onde devem aumentar as inundações em áreas próximas ao mar, e a seca ao oeste do Paraná e Santa Catarina. Aí a gente para e pensa, como isso acontece? Como pode ter mais chuvas e mais secas? Justamente a distribuição dessas chuvas. As chuvas no sul do país tendem a ser acumuladas em um curto período de tempo, e passam por grandes períodos de escassez durante o ano. Então, provavelmente, a estação mais tivosa, que é o final do ano e o comecinho, vai receber grandes volumes acumulados, que podem causar inundações e deslizamentos de terra. Enquanto, nos meses seguintes, a possibilidade de ter os chamados veranicos, que são períodos de escassez de chuvas, sequência de dias sem chuva, podem aumentar. Camarinha finaliza sua análise, dizendo que o sudeste deve continuar sofrendo com o abastestimento nas grandes cidades, como já ocorreu há alguns anos. O setor produtivo, segundo ele, teria tecnologia para se adaptar melhor à seca. Nós não conseguiremos enfrentar o problema climático usando a tecnologia. Porque o clima trabalha com muitas variáveis e nós ainda não temos esse nível de conhecimento para trabalhar com ela. A preocupação grande é em relação às populações mais indefesas ou de menor poder de aquisitivo, que certamente já estão sendo afetadas pelos processos de desertificação, de savanização, de perda da qualidade do ar, da quantidade de água. O professor Rossetti é doutor em florestas tropicais e afirma que a Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil e que várias espécies da flora e fauna estão sendo extintas por mudanças climáticas provocadas pelo homem. Otimista com as pesquisas e novos manejos, o fazendeiro Brilhante Neto deixa o seu recado. Vamos aprender, gente. Tem muita coisa para aprender com o pessoal. A natureza está aí para ensinar para a gente. E é coisa simples, é barato. Vamos usar. O caminho, eu acho que tem que buscar mais, olhar mais o sistema um pouquinho do orgânico para adaptar aos sistemas convencionais para produzir mais barato e melhor e sustentável. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto